Eu vim até o fim do caminho Então... Ah... Eu não me pedi... Mas... Eu não sei o lugar de ir para o Nagatoro Mas... Eu não sei... PENGUIN MINI Galerinha, nesta cena Senpai estava quebrando a cabeça para achar um bom lugar para levar Nagatoro em um encontro Seu pai convida ela para o aquário E a cena acaba muito linda com o direito a uma trilha sonora romântica Ah... Você! Se... 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 Se...